Bom, a gente está aqui com a missão de administração, proponentes presentes para a abertura da proposta de preço para concorrência número 7, depois que deram a capacitação de preço para a prestação de transportes colares do Ministério do Paraná. Hoje, praticamente, a abertura da proposta de preço que já está lançado. Já, por ter dado, todos os prazos recursosais são para a casa de habilitação. Hoje, precisamente, a abertura da proposta de preço. E velozes, precisamente, marcados, inviolvados, prestados, se vocês quiserem dar uma compreensão de vidro, principalmente, para disposição. Obrigado. 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 O transporte coletivo do Araminha, 3.903.746 reais. O transporte do Araminha, 3.903.746 reais. Obrigado. 3.514.219 reais e 90 centavos 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 sãog Nós vamos analisar e podermos ver os derechos Cause i++ e todos os preços e o que acontece segundo o acordo o valor proposta ele é inundo o valor proposta é que ta aqui se por mês tiver algum erro da planilha de custo a planilha de custo pode ser corrigida desde que não tem valor proposta o valor proposta de cada um é esse valor Tem a questão do valor inexecuível para analisar, tem a questão do valor inexecuível para analisar sim. E o outro diz que esse valor na média é de método é mesmo, se você quiser fazer um palco real. O que é essa média de método? Parece que é 65% ainda. Não é 65%, é uma média de 70% da proposta mais parada. Vamos ver o artigo para ler aqui para vocês. É uma ponta meio complicada de se fazer. É fazer ali. A proposta dos valores é inferiores a 70% dos seguintes valores. A média de média dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado da administração. Valor orçado da administração. Todos os licitantes classificados na forma parada anterior por preço global da proposta por inferior a 180%. Não está se encaixando nenhum mesmo. Como todos os licitantes. Valor orçado. Os licitantes classificados na forma parada anterior por valor global por inferior a 80% do menor valor que você referirá as alíneas. Será exigido para essa atuação de contrato com restação de garantia adicional. Então, vamos lá. 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 Obrigado. 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 O Camilo. Sim. Quem que faz a conferência da planilha? Essa é a comissão de licitação. A comissão de licitação. Faz conferência de índices e índices. Isso. Nós vamos ter as planilhas, na verdade, elas já foram feitas pela própria comissão de licitação e do lado dos licitantes. Se não, nós vamos pegar as planilhas dos licitantes, cumprir a nossa planilha e relançar os valores para ele. Isso vai ligar com divergência ou não. Certo. Aí nós vamos ver qual o resultado final. No momento que ele divulga qual o resultado final vai ser aberto para a letra. A CIDADE NO BRASIL Para a letra. Obrigado. 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 Eu vou passar tudo o próximo. Camilo ... Essas propostas, você vai passar para a gente ... Vamos. Vamos tudo. Vai tudo disponibilizado no portal transparência. Isso. Isso. Se quiser vocês precisem. solicitar, nós acabamos tendo digitalizado ela e falou, não dá para ele mandar para o e-mail e falar que está lá, mas não manda para o e-mail, não tem para o e-mail não, a regra não precisa ser e-mail. Obrigado. As obras e serviços de engenharia, é a mesma regra, é a mesma regra, na verdade a lei só, ela só diz respeito a, por exemplo, essa questão, eu acho que não fiz nem a lei, e os estudiosos, aí, o assunto, que era para ele, nas outras regras. Mas só por cima aqui, eu não encaixo, por isso eu não encaixo, nem por essa coisa. Então, vamos lá, com uma regra, se faz a regra. É, mas a gente pode, então, dar uma especificidade para esse setor, para o preço. A gente pode, então, dar uma especificidade para o preço. A gente pode, então, dar uma especificidade para o preço. E aí elas poderiam desempatar em ordem de classificação. Primeira, sexta, melhor que uma vez classificada. Se não desempatou, você vai para a próxima. Se tem uma desempatada, não tem sentido. Mas nesse caso, com a primeira e a segunda classificação, a reação de presencialismo. Esse desempate tem que abaixar o preço para desempatar, né? Vai diminuir o menor valor. Mas só se aplica se fosse uma grande empresa classificada, primeiro lugar. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho, eu não tenho. 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 Eu não tem. 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 Eu não tem.